Fala gurizada, beleza? Então, mostrando um pouquinho aqui da Tiguan R-Line, mostrar um pouquinho sobre o farol hoje, as funções que ele tem, que é uma das funções mais interessantes que acompanha essa caminhonete aqui. Quem tem sabe, tem muitas pessoas que tem a caminhonete e não sabem que ela funciona dessa forma, que é sempre estar na reserva. Galera, então, essa caminhonete tem farol auto automático com... ele faz o recorte dos veículos na estrada, tá? Vocês podem ver que está ligada a função auto aqui no painel, tá? Ele vai fazer o recorte automático do veículo que está na minha frente, conforme a necessidade ou a visibilidade que ele tem dos outros carros, que não foram os carros que estão vindo ou não. Pode ver que agora ele está ativo, tá com o azulzinho ali forte, e ele está recortando exatamente o carro na frente. Ele vai fazendo todo o jogo de faróis conforme necessário. Conforme está vindo o carro na outra mão, o carro que não for afuscar a minha frente, ou na curva, como ele é direcional também, o farol, ele vai fazendo todo esse acompanhamento, vai fazendo tudo isso automático, ficando ainda muito mais confortável uma viagem à noite, que querendo ou não, 90% das vezes é uma viagem mais cansativa, que te toma um pouquinho mais, se deixa um pouquinho mais estressado também, dependendo, né? Tem gente que acostuma iniciar a viagem à noite, eu, por exemplo, gosto de sair à madrugada e estar de manhã na estrada e tal, então, essa função aqui pra mim é muito, muito bacana. A caminhonete em si, ela é sensacional, não tem muito o que dizer de pontos negativos dela, tá? Apenas, na verdade, não é nenhum ponto negativo, é nada mais, nada menos que cavalo anda, cavalo bebe. Cara, se você quer ter um carro assim, não tem muito o que fazer, ela vai fazer aí seus 4,5, 5 na cidade, ainda mais que o meu trânsito é bem travado aqui na minha região, então, não tem muito o que dizer. Mas eu vou mostrar mais um pouquinho aqui, provavelmente agora vai dar pra mim mostrar pra vocês mais um pouquinho sobre os faróis direcionais ali, o recorte deles, então, isso é bem interessante, tá? Sobre a qualidade, questão de... de debilidade, conforto da caminhonete, fora de série, tá? Um dos melhores carros que eu já tive, o carro é extremamente confortável na BR, os bancos te abraçam, não chega a ser banco concha, mas é um banco de qualidade, que tem uma pegada bem bacana, tá? Ela tem leitor de faixa, ela dirige sozinha, tá? Ó, tu sem as mãos aqui no volante, ela vai fazendo todo o acompanhamento da estrada, vai fazendo o recorte automático do farol, então, isso é bem tranquilo de você... pra quem viaja muito, isso é uma mão na roda gigantesca, tá, galera? O carro vale o seu custo-benefício? Hoje, 2021, acho que ele tá um pouquinho acima, tá? Desmereceu o carro de maneira alguma, acho que o carro vale muito, é um carro... Olha as tecnologias que tem, né? Porém, você coloca na ponta da régua aí, esse carro há dois anos atrás aí, 2018, por aí, você vai... Ele era vendido a 180 mil 0KM, hoje você vai comprar ele um 2018 a 200 conto, tá? Então, subiu muito, isso é algo que... O nosso mercado vai continuar inflacionando, vai continuar subindo, o carro usado vai continuar subindo, até não ter uma normalidade, não só na produção de carro novo, mas questão econômica do nosso país, não tem muito o que fazer, vamos ter que estar se adaptando e vivendo cada dia com uma novidade diferente, tá? Referente ao meu carro, ela é uma Tiguan R-Line 2018, na cor preta, vou mostrar depois pra vocês a parte externa, tudo certinho. Referente ao motor, ela vem com 2.0, o mesmo motor do Golf GTI. O que que muda do Golf GTI pra ela, Jair? Questão de motor, calibragem é a mesma, vai mudar a questão de transmissão, tá? Peço desculpa pela filmagem, pessoal, tô fazendo com meu celular aqui, vim dar uma fugidinha agora à noite aqui, já aproveitei fazer um videozinho mostrando o farol direcional, tá? Direcional e com os recordes automáticos. Referente à caminhonete, em comparação ao Golf GTI, ela é mais rápida de 0 a 100, tá? Por questão da tração integral, no entanto, questão de desempenho acima dos 200 ali, o Golf GTI é superior, tá, galera? Não tem o que dizer. Referente só em falar, ela é boa de curva, você sente que é um carro grande? Não, você não sente que você tá numa caminhonete. Parece que você tá num carro pequeno, tá? A calibragem de suspensão dela é excelente. Mesmo assim, ela não é um carro duro pra cidade, dia a dia, ele é um carro confortável. Mesmo tendo uma calibragem muito afinada sobre o peso que ela tem. Um carro de duas toneladas, né, galera? Então, não faz milagre, mas é muito superior às concorrentes aí que você coloca lado a lado, tá? Referente a, como eu tava falando, a comparativa do Golf GTI, questão da tração integral faz ela ser um carro muito rápido, muito dinâmico, muito esperto. Então, você consegue sentir. Claro, você tem um pouco de perca de potência por conta de ter a tração integral? Sim, com certeza. Mas, no entanto, é algo que você não dá bola, tá? Por questão da qualidade que você tem, questão de acabamento, tranquilidade de viagem. Então, isso você coloca nos prós e contras aí, e começa a pesar. Você deixa, você deixa esses detalhes de lado. Olha, isso que está no farol é sensacional. Não me canso de falar, galera, é algo que, 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 que mexe com o coração, tá? Outra coisa, a minha caminhonete não tá pura. Ela tá com um estágiozinho 2 aí, da Shift Power. Aí, o pessoal, nada muito agressivo, um estágiozinho bem tranquilo, só pra dar uma liberada na caminhonete. Deu uma mudada assim, em questão de desempenho, deu também, deu uma melhorada em tanto. Não ficou um, uma destruidora de asfaltos aí, mas dá pra se divertir legal, tá? Galera, foi um videozinho rápido aí pra mostrar pra vocês essa funcionalidade do farol. Novamente, tem um pouco, vejo poucos vídeos na internet que mostram sobre isso. E é algo muito, muito interessante, uma tecnologia que, muitas vezes, nem sabe que tem. detalhe, ela só funciona, essa leitura de, esse recorte de farol, se estiver o carro no modo esporte ou no modo normal, tá? A gente tem aqui na seleção os modos de pilotagem dela, modo eco, normal, esporte, off-road. Off-road, eu não me recordo, não vou afirmar pra vocês que funciona 100%, não me lembro mesmo, tá, galera? Mas eu sei que no modo eco, por questão de controle mesmo de energia, tudo, do carro, economia em si, né, ela não tem essa funcionalidade ativa, ela tem o farol alto automático, no entanto, ele não vai fazer o recorte dos veículos que estão vindo na outra direção, dos veículos que estão na mesma faixa, ou algo assim, ela vai abrir, erguer e abaixar o farol alto, no entanto, não vai fazer o recorte, tá? No modo normal e no modo esporte, vai aproveitar o que ele tem de melhor. Galera, novamente é isso, agradeço a atenção de todos, se inscreve aí no canal, dá uma forcinha pra nós, vamos ter vários projetos no canal aqui, vou fazer estágio 2, estágio 3, estágio 4 nessa bichinha, vocês vão estar acompanhando, vou mostrar pra vocês um pouquinho, deixa aí sugestões o que vocês querem de vídeo no canal, tem alguns carros bacanas aí pra mostrar pra vocês, A3 Sportback, mexida até o talo, o carro tá bruto, tem algumas outras brincadeirinhas aí também pra gente trazer pra se divertir. Vamos trocar uma ideia, quem tiver também como eu falei, sugestões, deixa aí pra nós, é isso, valeu, falou!